As margens? Não, para chegar também é do Panamericano, esqueci o nome da organização, mas é a Panamericana, que fica no México. E também é dificílimo. Olha, para conseguir o telefone foi difícil, liguei, arranhei um espanhol lá, porque em inglês não era possível, eles estavam de férias naquela semana, ficaram de me retornar e não aconteceu. Ao mesmo tempo que eu bati no COE e falei, é de vocês o Panamericano. Ele falou, não, entra lá e me dê o link do próximo Panamericano no Canadá. Realmente o Panamericano não conseguia o contato de liberação, ao mesmo tempo que as TVs não querem liberar porque sabem que o direito é deles. Então, realmente, o Panamericano, até nessa questão de direito, bateu ali, não conseguiu solucionar. As imagens do COE, praticamente, você manda aquela pesquisa inicial que eles pedem, aí você tem acesso às imagens com marca W, depois substitui, você tem essa informação? A gente acabou utilizando, no basquete, foram duas imagens. No basquete foram duas imagens de arquivo, uma dessa da Cinemateca Francesa, a gente pagou a Cinemateca, eles mandaram a imagem de marca d'água e aí só liberava a final com autorização do COE. E o outro foi, como eu falei, o Marcelinho Machado, que foi o relato mais emocionante, terminou a entrevista, ele virou para mim e falou que gravei as imagens lá em Londres, você quer? Falei, opa. Aí o filme termina com a imagem, o Handicam dele entrando no estádio. E também é dele, mas, bicho, você só pode usar pedindo a liberação do COE. Você também, quer dizer, mesmo sendo uma imagem gravada por um amador, cinemateca... Já falei para vocês, tudo que é dentro do estádio, mesmo que for do seu bolso, você que gravou, você tem que pagar, senão você leva a multa. Tudo que acontece dentro do estádio, são imagens do COE. Cerimônia de medalha. Tudo, tudo. Dentro do estádio, fora, tudo bem. Era uma mississa. Bom, depois o Rafa, não sei se depois, de repente, ele pode passar umas informações, a gente troca figurinha. Claro. Eu mando o e-mail do Rafa, e quem tiver dúvida também pode passar, conversar com ele depois. Está bom? Fechado. Então, enfim, quero agradecer o Rafa, dele ter vindo hoje aqui colaborar com a gente, porque nada melhor que a experiência de quem já passou, para poder contribuir com vocês. Então, obrigada. Então, te espero no próximo edital, para você participar. Bom, agora a gente vai estar entrando nessa parte, começando com o Rafa, que foi a Servos e Direitos Autorais, com a experiência dele. Vou chamar aqui o Arthur Sens, que é aqui do Centro de Documentação da Cinemateca, que está representando a Patrícia de Felipe. Ele vai contar um pouco do acervo aqui da Cinemateca, como funciona, e nessa nova reestruturação daqui, para a gente saber como é que está. Bom, vamos lá. Eu fui pego um pouquinho de surpresa também. Hoje, na verdade, a situação da Cinemateca está bastante diferente do que a gente vinha trabalhando nos últimos anos, mas eu vou contar um pouquinho o histórico de como era feita a pesquisa de imagem aqui na Cinemateca. Até então, eu era responsável pelo setor de pesquisa de imagem, pela pauta do laboratório. Então, aqui na Cinemateca, a gente tem várias imagens que podem ser usadas nesses documentários. Então, a gente tem o acervo da TV Tupi, que é um... Desculpe. A gente tem o acervo da TV Tupi, que é um acervo bastante vasto, que é o acervo mais bem preparado agora para trabalhar. Porque esse acervo todo está em 16 milímetros, grande parte disso já foi digitalizado, já foi feito a parte de preservação. Então, já tem, acho que, 140 horas de imagens disponíveis no site da Cinemateca e no site Banco de Conteúdos Culturais. Eu não sei se vocês conhecem esse site. Banco de Conteúdos Culturais.com.br Esse é um portal que a gente criou para hospedar todas as imagens que a gente digitalizava aqui na Cinemateca. Então, tudo que a gente já digitalizou, que é de direito da Cinemateca ou que é de direito de terceiro, que autorizou a disponibilização desses materiais no BCC, que a gente chama, estão disponíveis lá. Então, o primeiro passo para fazer pesquisa é usar a ferramenta do site da Cinemateca Brasileira, que fica hospedado no próprio site, que é a Filmografia Brasileira. Então, ali você consegue fazer pesquisas e chegar nos títulos de interesse. Aquilo é... A gente disponibiliza todas as informações que a gente tem de ficha técnica desse material, sinopse. Então, você consegue chegar, através dessas informações, nos títulos de interesse. Partindo daí, o próximo passo seria entrar em contato conosco e pedir para visualizar esses títulos. Então, a gente tem um acervo grande também no Centro de Documentação, em DVD e VHS, que pode ser acessado. Só precisa, na verdade, marcar horário para assistir esses títulos. Esses DVDs, geralmente, são um timecode aparente e tem o número da fita também marcado. Então, você marcando o número da fita, o timecode de entrada e de saída, é fácil de localizar essas imagens. A gente tem também muitas imagens do Canal 100, que há uns dois anos veio para a Cinemateca, esse acervo, que é um acervo que tem bastante coisa sobre esporte, muita coisa sobre futebol. Só que esse acervo é um acervo bastante complicado de trabalhar, porque ele é um acervo que veio bastante deteriorado para a Cinemateca, há uns dois anos. A gente passou esses dois anos fazendo um trabalho de diagnóstico desse acervo, que a gente chegou... Eu não tenho os números exatos aqui, mas, provavelmente, 40% do material, desse material do Canal 100, não tinha possibilidade de restauro. Então, 40% disso já era, foi lixo. Os outros 60% é um material que a gente veio trabalhando, mas ainda não conseguimos disponibilizar muita coisa no BCC. Então, esse material, geralmente, também dá para pesquisar, como o da Tupi também, através do que não tem digitalizado, dá para pesquisar através dos roteiros que ficam aqui no centro de documentação para chegar nos assuntos. e aí, se for o caso, dá para pegar a película e fazer uma análise na mesa enroladeira para ver se existe interesse de processamento. Só que esse material é bastante complicado. Além disso, a gente tem os cinejornais da Atlântida, que eu acho que também tem materiais que são interessantes para vocês. Tem mais alguma coisa, Rodrigo? Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, o Rodrigo está aqui para me ajudar um pouco. Enfim, mas eu vou contar um pouquinho o histórico de como era feita essa pesquisa. Então, essa pesquisa era feita, vocês podiam visionar o material, e aí, geralmente, a partir desse primeiro visionamento, o pesquisador pediu uma cópia de pesquisa para levar para a montagem e decidir os trechos. A gente fazia essa cópia de pesquisa, o custo era de 250 reais, eu estou falando era porque, a partir de janeiro, as coisas provavelmente vão tomar outro rumo. Aí, o diretor da Cinemateca, depois, eu não sei se vocês já conversaram sobre como isso vai acontecer no ano que vem, porque a nossa equipe que trabalhava aqui, todo mundo vai ser desligado dia 31 de dezembro. Então, eu estou contando um pouquinho desse histórico, mas, o ano que vem, vocês provavelmente vão ter uma certa dificuldade para acessar esses materiais, mas, pelo menos, vocês já ficam com a informação do que é possível, o que não é possível acessar, o que tem fácil, o que não tem. Trabalhar com as imagens do site é o mais fácil. O que tiver disponível, você já pode colocar os títulos, você já consegue visionar através do site, do portal. E aí, esse material é fácil de pegar, talvez dê para fazer empréstimos de fita, para levar para processamento fora, porque, inclusive, a partir do dia 1º de janeiro, o laboratório de restauração não vai funcionar para isso mais. O último projeto está sendo feito agora, que é o Programa de Restauro 2009. Então, a partir de 1º de janeiro, ninguém da equipe trabalhará na casa mais. Então, isso é importante a gente deixar claro, porque é uma situação que a Cinemateca vem passando, mas a gente falou, não, tem que falar o que tem, e essa nova parceria que a gente vem continuando a fazer, como o Lisandro veio aqui ontem, falou que o projeto continua, só que a sua... Tanto é que eu acho que no manual eu coloco valor X, porque antes tinha o valor que a gente tinha negociado, mas agora não tem mais a associação de amigos da Cinemateca, como era antes, o valor se pagava por lá, então, agora parece que vai ser por GRU, mas tem toda uma consulta pública no Ministério da Cultura, e isso a gente só vai saber depois. Então, essa parte, é importante vocês saibam o que tem, que eles estão colocando, que é o trabalho deles, que eles sabem o que tem, e depois a gente vai orientando vocês conforme a gente também for sabendo do Ministério, do Secretário do Audiovisual, do Lisandro, da Marta, e aí a gente vê o que a gente pode fazer. Mas, se o acervo está aqui, a gente tem que lutar para que a gente possa utilizá-lo num filme de acervo, onde está sendo desenvolvido um acervo audiovisual da Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, onde tem imagens aqui. Então, é esse também o papel do Relacionais de estar fazendo essa interface. Então, até hoje, tinha uma parceria, que a gente tem um contrato até cinco anos, mas isso a gente precisa ir conversando, porque mudou. É assim, o governo muda e a gente vai, a gente começa tudo de novo, quer dizer, a gente não, eles começam tudo de novo, a gente começa de novo também, não tem problema, porque a gente é insistente e a gente vai conseguir. Mas eu achei importante trazer eles aqui mesmo, nessa mudança, até a Patrícia vinha, acho que não pôde de última hora, mas o importante é vocês saberem tudo o que tem, o que vocês podem acessar, e como é que a gente depois vai viabilizar isso. É, eu acho que é importante saber que quase todo material que tem aqui na Cinemateca, ele precisa de algum nível de processamento, ou mais, ou menos, mas ele precisa de algum processamento. Então, às vezes, o próprio acesso a essas imagens era um pouco demorado, em função de que a gente precisava fazer toda a parte de preservação, de restauração, para então conseguir chegar no produto final, digitalizado, para dar acesso. Então, é importante entender que tem características de processamento totalmente diferentes. E isso, provavelmente, mesmo vocês pegando material em película, ou pegando material em vídeo, se não for processado aqui o ano que vem, se for processado em outro laboratório, precisa pensar muito nesse tempo, que ele pode ser, pode dificultar um pouquinho o cronograma de vocês e de trabalho. Por favor, alguma chance de acessar esse material antes do dia 31? No momento, não. Eu já tenho uma pesquisa, eu já sei alguns arquivos que a gente tem interesse. Você já sabe, você já tem o time code, já tem direito... Não, o time code não, tem os vídeos, os cinejornais, não é? Os cinejornais da Atlântida, por exemplo. Por que você se fala no momento? Tem essa parada de final de ano. Então, a gente, porque tem algumas férias de equipe, provavelmente o laboratório fecha dia 20 agora, sexta-feira. Dia 31? Algumas pessoas terminam dia 31, outras vão dia 20. Mas, até o final do ano, acho muito difícil vocês conseguirem alguma imagem, porque realmente a equipe que restou aqui está terminando um projeto específico, e depois precisa... Previsão de retorno? Então, o que a gente vai fazer agora é que, quando a gente organizou o projeto, há seis meses que a gente já estava agendado aqui, a gente veio se apresentar, conversamos já com o Lisandro, ficaram de dar um retorno, só que a gente já tinha, enfim, o evento aqui, mas a gente vai formalizar isso através de um ofício, através do nosso contrato, e tudo para dar uma resposta para vocês. e eles estão no papel deles de poder dizer o que tem e trazer a informação de hoje. É, assim, já tem algumas ações, enfim, do governo, estão fazendo uma licitação, que até estava no ar ontem, não sei exatamente o que aconteceu, mas, enfim, essa é a expectativa para reestruturar a equipe da Cinemateca. No caso, você tem alguma sugestão de, exceto a Cinemateca, quem que possa, por exemplo, telecinar material em nitrato, que é um dos casos da nossa pesquisa, que é sobre o 32. Material em ótimo estado, só que é nitrato. Não, não conheço quem faria isso. Só na questão do que está digitalizado, vamos pegar um lado mais fácil, que eu acho que, de fato, a gente vai ter acesso nesse curto tempo, que a gente tem seis meses, tem que estar com o filme pronto. Isso realmente está fácil de acessar, a gente vê no site, pega, se já tem tudo digitalizado, e que formato está isso? Sim, o material que está disponível no site, principalmente essas 140 horas da TV Tupi, elas estão em fita, beta-cam digital, a maioria foi telecinada em SD. Tem coisas que foram feitas em HD também, então, a gente tem isso em HD-cam, em LTO. Para dar acesso a isso, todas essas imagens você pode assistir direto no site, já fazer a sua seleção, e já entrar em contato com a gente, dizendo qual é o trecho que você quer. E aí, operacionalmente, eu não sei quanto tempo vai levar isso o ano que vem, qual vai ser o prazo de entrega, mas nós praticávamos duas semanas para fazer a cópia de pesquisa, mas duas semanas para fazer as imagens em alta. Então, são duas semanas para... É, geralmente, o tempo de pesquisa, a gente sempre pedia uns dois, três meses para fazer a pesquisa, porque demora até acessar o material, fazer um diagnóstico, dependendo do material, demorava mais tempo ainda para dar acesso. O que está digitalizado, não, é uma questão só de pauta, de agenda de central técnica. Então, pela realidade da situação, é o material que vai estar disponível. Sim. Quer acrescentar alguma coisa? É isso. Bom, é importante também, não só a gente vai enviar esse ofício, solicitando que continue o combinado que a gente tinha, mas, então, qual vai ser a... Enfim, o processo dessa compra ou desses outros acervos. A gente manda um ofício e não quer dizer que a produtora também não possa mandar um ofício junto. Quanto mais a gente mandar, melhor. E eu super queria agradecer vocês dois de verem aqui nessa situação. A gente sabe, a gente vem acompanhando há três anos toda a gestão da Olga também, quando ficou, da Patrícia, e a gente quer super... Enfim, agradecer a vocês todos esses tempos que vocês ficaram aí e depois a gente se encontrar em algum lugar e uma boa trajetória para vocês. Obrigada até aqui. Está bom. Então, agora, a gente vai estar... O pessoal da... Cadê a que eu recebi o e-mail aqui? A Denise Elias, da ESPN, ela cuida do SEDOC da ESPN. Eu, nesse cartãozinho que vocês têm aí, que é um card drive, um pendrive, tem todas as orientações, o manual do que vocês vão poder utilizar na ESPN, como vai funcionar. Mas eu recebi aqui o e-mail com o manual mais atualizado que eles me mandaram ontem, porque a gente já tinha gravado isso no DVD, e a gente vai estar mandando por e-mail para vocês. É só uma atualização. Que onde tem o telefone, de quem vai receber o e-mail, quem vai receber vocês, qual é o horário de atendimento. Isso tudo está bem organizado na ESPN para vocês poderem pesquisar e depois pedir para copiar e tudo. inclusive, eu vou pedir depois para a Denise enviar, porque ela já fez uma pré-pesquisa de todos os filmes que tem aqui, o que já tem lá. Então, eu vou pedir para ela, inclusive, mandar por e-mail para a gente poder mandar para vocês, porque ela me apresentou, ela ia vir aqui hoje, mas os americanos da ESPN estão aí, Copa do Mundo, aquelas coisas todas. Então, eles não conseguiram estar. Mas, no manual está tudo super explicado. Então, o que já tiver de pesquisa, a gente vai estar passando para vocês. É lógico que o que tem mais de pesquisa são o que tem mais de imagens, são os mais novos. E o que tem antigo, mais históricos, tem menos imagens. Mas aqui está, ela já fez uma pré, vou passar para vocês, e aí tem toda a informação de como fazer e com a colocação... Espera aí, deixa eu ver aqui. Só que eu sei que tem uma data, que isso é importante. A data, exatamente porque eles estão em uma questão da Copa do Mundo, então, o que acontecia o ano passado? Então, todo mundo ia lá, fazia, e tem uns que estão mais atrasados, outros não, enfim, tem momentos diferentes, mas esse ano não vai dar exatamente por causa de Copa do Mundo, não tem como eles atenderem todo mundo, cada um no horário. Então, eles organizaram um horário durante a semana e um período que é de 6 de janeiro a 30 de maio. Depois de 30 de maio, não tem como eles atenderem devido à questão da Copa do Mundo, não tem gente para atender, para copiar e tal. Então, vocês colocaram esse prazo, vai estar no manual, mas é para vocês já terem essa programação, porque junho começa a Copa do Mundo. em relação à ESPN, as imagens dele e à OTAB, então, à ESPN, a nossa parceria é que não tem custo nenhum na ESPN, que é essa parceria que a gente faz, mas não é que deixe de ter que pagar à OTAB, onde está aqui. Eu até passei para vocês, tenho o e-mail dele, tudo ele já sabe do projeto, de tanto que eu falo com ele, ele fica doido, porque eu encho muito o saco dele há três anos. Agora ele entendeu que é uma associação sem fins lucrativos, que faz um edital, que produtoras independentes, que a gente não consegue fazer filme se não tiver incentivo, demorou, mas a ESPN ajudou a negociar. Então, no próprio manual, além do nosso que a gente dá, a ESPN também fala, orienta os prazos que vocês têm também para pagar lá na OTAB para poder a ESPN liberar. Porque sem essa documentação, não tem como a ESPN entregar para vocês, porque elas também têm que exibir com tudo pago, documentado. Daniela, só uma questão. Quando a gente tem a imagem aqui e só precisa pagar o direito, é mais barato ou é esse preço que está aqui, independente deles enviarem a imagem ou a gente conseguir aqui? Você está falando da OTAB, não é? É. Então, da OTAB que a gente conseguiu negociar, que eu acho que eu coloquei aí para vocês, a partir de agora são dois anos. Dois anos até 2016, são dois mil dólares um minuto. Então, esse é o valor que a gente conseguiu para todo mundo falar a mesma língua. se vocês ainda conseguirem negociar e não ficar nervoso, querer aumentar, mas, assim, é o que está estabelecido. Ele já conhece o projeto, então, você pode falar o nome do relacionais, do instituto, do projeto, e daí da produtora. Aqui, eu vou mandar uma relação para ele, quais as produtoras que estão no edital foram selecionadas, se vocês entrarem em contato, é vocês que estão fazendo parte e tem esse acesso que já foi bem negociado, porque é sete e um dólares um minuto. Uma dúvida. Quando fala um minuto, é por conteúdo ou pode ser conteúdo variado? Quer dizer, assim, se você... Eu vou pegar seis conteúdos de dez, seis takes de dez segundos, cada um de uma coisa. Ele vai contar um minuto ou ele vai contar por, digamos, por material? Eu acho... Agora você me pegou, mas eu acho que é por material. Acho que não é assim, pega dez, dez e dez. O Rafael pode tirar a dúvida aqui. Ah, então está bom, porque tem outros lugares que não é, que é exatamente pelo material, como aqui na Cinemateca era antigamente. Como é? Se são 26 segundos, é essa a pergunta que eu queria fazer? Fala no microfone. Ano passado, com o Balube, do Rodrigo Pessoa, que a gente fez, eu negociei... Foram três minutos apenas, mas a prova que a gente queria durava três minutos e vinte e seis. Então, os 26 segundos ele não cobrou. Foi negociado, ele não... Fragmentado, de repente, se eu conversando com ele, ele não cobra. Uma dúvida aqui... Mas ele está bem agora aberto, perto do primeiro ano, que era sete mil doses. Eu falei, bom, acabou o projeto, ninguém ia fazer nada. Mas agora está bem aberto, ele está sabendo disso. E é quanto antes vocês se organizarem para solicitar, que tem a ESPN, ou qualquer outro canal, Record, Globo, vocês vão ter que pedir autorização deles. E ele já sabe que a Globo também já autorizou para a gente solicitar esse material, que a ESPN é uma sublicenciada, a ESPN também tem que pedir autorização para exibição. Então, isso a gente já fez o caminho que vocês não precisam fazer mais. Uma outra dúvida é... A gente fala o tempo todo do licenciamento com a Otábia, mas eles também são um acervo. Você também pesquisa acervo deles. Em teoria, todas as imagens das Olimpíadas, eles teriam esse acervo. Então, é isso. Eles teriam todo o acervo. Eles são o que mais imagens têm. Mais tem gente que descobriu na Finlândia. Mas eles têm. Não é que eles são só o licenciamento. Não, eles têm. Eles têm imagem. É o birô de imagens do COE. Então, é assim. Eles têm, mas também teve outros filmes que buscaram imagem na Finlândia, na HNK, pode ser? HNK. NHK. Isso. Outras. Esse aqui, a Cinemateca Francesa. Então, é legal vocês verem outros, porque, de repente, as imagens são desses lugares e talvez vocês não precisam pagar esse valor tão alto. Eu queria perguntar uma coisa. O que acontece depois do 1º de janeiro de 2017 com todos os documentários, todos os materiais, porque não tem mais licenciamento? Então, acho que... Tem que pagar de novo. Tem que pagar de novo, se você quer utilizar. E vocês não vão utilizar mais os documentários? Então, a gente tem uma previsão até dia 31 do 12 de 2016, que a nossa ideia é... Como eu falei para vocês, o ano 1 e o ano 2, a gente está conseguindo negociar com as TVs para elas pagarem os direitos do pessoal do ano 1 e do ano 2, que, na verdade, em tese, a produtora que deveria pagar, se ela quiser exibir de novo. Porque, enquanto ela está no projeto, ela tem o recurso que vocês têm, que é para isso, esse valor. Eu espero que vocês não economizem tanto nos acervos que tiver que usar, porque o valor foi realmente mais alto do que os editais para isso. mas a ideia que a gente faz é a gente negocia, então, eles pagam os direitos, a gente vai lá, paga os direitos para poder exibir. Enquanto a gente conseguir negociar e pagar os direitos, pelo menos até em 2016, vai estar resolvido de todo mundo, porque, a partir de agora, com o contrato do ano 3, vocês vão até 2016. A partir de 2017, a gente vai ter que pensar juntos como a gente vai poder fazer, ou a gente vai continuar negociando, ou o projeto vai continuar, a gente vai vender para TVs, para pagar tudo isso. Mas não tem como a gente pagar 70 anos nisso, porque é Otávio, se a gente pudesse... Mas você sabe quanto eles cobrariam para o uso vitalício, por exemplo? Vitalício é difícil, pode ser cinco anos. Inviável. Inviável? Inviável. Não, porque, teoricamente, é um suicídio você fazer um filme que vai caducando. É, mas não tem exatamente o que a gente está tratando de esporte, está tratando de Olimpíadas, COE. É assim, a gente, quando começou esse projeto também, se deparou com isso, e é por isso que a gente está correndo atrás, colaborando e fomentando essa questão com as produtoras do ano 1 e 2, onde o IPR capta e vai, paga os direitos para poder a gente continuar exibindo. Senão, nem a ESPN pode exibir. Ninguém pode exibir. É isso.